A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando veio a madrugada, amanhã estava a chegar E o Manel e a namorada, tão felizes, encantada Davam beijos sem parar, tantos sonhos na bagagem Do Manel tão surdente, o que é preciso haver coragem Para haver muitas paragens, onde o sol é tão diferente Hoje já parra cá em casa, festa rígido de dança Já gastam do nosso lado a Maria e o namorado O Manel que veio da França E na mesa recheada, a boa pingue sobre a mesa E o avô que até tem graça Gritou logo com a chalaça E a grande e a francesa Quando veio a madrugada, amanhã estava a chegar E o Manel e a namorada, tão felizes, encantada Davam beijos sem parar, tantos sonhos na bagagem Do Manel tão surdente O que é preciso haver coragem Para haver muitas paragens, onde o sol é tão diferente E o manel e a namorada, tão felizes, encantada